Estamos no Dinos Parque, Dinos Parque, Dinos Parque, olha que da hora Puta, aqui tem um labirinto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Nossa, muito louco Puta, legal Vamos no labirinto, vai Tá, então, e essa escada de ferro eu comecei a ficar com medo, porque ele falou umas duas, três vezes dessa escada de ferro Um labirinto Olha, bem feita a parada, meu Parece que tem mesmo um É um rebobo que parece brilho Cuidado aí, cara É impressionante, cara Nossa, que negócio desse momento Olha isso aqui, cara Acho que pra lá não tem saída Porque esse banho que demora não É um século do padrão, fica assim, meu Ali não tem saída, amigo Não tem saída, cara Não tem saída, cara Não tem uma parada aqui, cara A gente não passa aqui Puta, que legal, cara Caralho, mano Um perna longa 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 Que legal, cara Pô, isso é sensacional Isso é um dispositivo Tá louco Que legal, cara E a mão vai voltar com defeito Era pra fechar em... Ah, essa aqui Aqui que é a escada que tem que subir até o fim, ele está ali Puta medo, tudo do inferno que eu estou, cara Chegamos aqui Ah, me pudeu, hein? Será que eu vou tomar a água daqui para você ainda? Pô, tudo da hora também Aqui tem que subir, tem que subir na água até o fim, ele está ali Aqui é só na água Estamos subindo uma incrível escada dificultaça da boja Não sabemos onde vamos Puta que pariu Eu não faria isso, mas parece que aqui tem uma saída, gás do raso Será? Puta, não passa nem a bunda nessa Ah, tem um escorregador mesmo Caralho, cara Vamos descer pelo escorregador então, show A gente não sai aqui Vai até o último lá em cima Entra lá, Chewbacca Cara, é terrível isso aqui Mas é o seguinte, não dá para descer de resto Aqui, aqui rola um outro barulho muito louco, cara Puta, isso é legal mesmo, hein? Isso é legal Mano, mas é alta essa porra Cara, tem um... Caralho 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 Espera aqui que o Caio dono vai explorar Vai, ele é prechal Olha lá, ele está subindo Não, mas a gente pode subir também Caralho, se a gente passar tem um buraco pequeno, cara Será que a gente não passa, velho? Deu aí, Carlão? Cara, tal A água é da foda! O que que é aí? Aqui é um mirante Nossa senhora Nossa senhora Não dá pra vir os quatro aqui Tem um mirante aí não Caralho Me fala uma coisa Tem outra saída que vocês já estavam Aqui não tem saída Estamos presos Fudeu Fudeu Opa Acho que tinha alguma coisa que não devia ter tirado Caralho Fudeu galera E agora? Agora tem que descer Não dá pra descer Tem que subir mesmo Que merda Socorro 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 Foi foda Mas que jeito cara Não dá pra Precisa descer tudo pra conseguir entrar Tem que descer por aí então Meu velho Eu to com um pouco de medo daquela passagem lá Aqui? É cara Mas é só o buraco Depois é aberto Nós estamos dentro do dinossauro Você tem ideia disso? Dá pra sair por aí? Dá pra sair Puta que parada Vai indo e vê se eu consigo passar essa moça Cara esse bagulho de criança cara Isso não vai esborrer Ai meu Deus Ai meu Deus Ui Por aqui mano Isso não vai acontecer AAAAAAAA Foda 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 A roupa de quadro Parecia nem nem sou gigante Ai caralho Pua Roberto Tô sonado Tem que subir né Tem que subir Isso aqui também Tá bom demais Não dá pra as mãos ainda Cara Se o nego tem gastrofobia ele tá fudido Morre Caralho mano Caralho mano Sério Vale a pena viagem Porra cara Melhor coisa Quem não vem perdeu mesmo Sensacional Tá avisado aqui dentro Já fazer Enfim Olha tem touro mecânico Nossa Não tem touro Não tem touro Vamos embora. Vamos no bar. Imbora? Cara, não tem tí nation! E aí, a garrafa do batulho! E aí, o batulho! Você é rapaz! A garrafa! A garrafa! Nossa, velho! Acho que tá bom, hein? A costinha deu uma mexida aqui! Acabamos de sair da piscina! Top! Piscininha, pá! Agora, bora pra casa! Vamos acabar o vídeo por aqui! Esse rolê é do Dinos Park! Pra todo mundo que assistiu, obrigado! Valeu! Muito obrigado por fazer parte aí desse rolê com a gente! Beleza? Então é isso aí, pessoal! Vamos ficando por aqui! Um abraço, um beijo! Fique com Deus! E até o próximo vídeo! Fui! Em primeira mão, vou mostrar pra todo mundo o Carlos Gonzalez! Fala aí, Carlão! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? O que você tá fazendo aí dentro da água, Carlão? Tá logo, azurado! Cadê o capacete, Carlão? Já tô de capacete! Ah, é verdade!